Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer um top em crochê, eu vou iniciar com essa linha Anne, preta, a agulha 2,5, depois eu vou usar essa linha Passion, a cor é 010, essa linha aqui. É só uma opção, pode usar a linha, a cor que preferir, eu vou iniciar fazendo o total de 110 correntinhas para um tamanho M, essa parte vai ser a parte das costas, se quer fazer o tamanho G ou o tamanho P, o tamanho que for fazer é só tirar a medida, vou fazer as 110 correntinhas. Fiz o total de 110 correntinhas, essa parte das costas, pode tirar a medida, ver certinho o tamanho, se for P, M ou G, é só tirar a medida das costas e fazer o tamanho das correntinhas. Aqui eu vou fazer, eu vou fazer, vou contar 1, 2, 3, na 4ª correntinha eu faço 1 ponto alto. 1 correntinha, 1 correntinha, vou pular 1 correntinha, ver na próxima e fazer 1 ponto alto. 1 correntinha, na próxima correntinha, pulo 1, na próxima faço 1 ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Faço 1 correntinha, pulo 1 correntinha, na próxima correntinha eu faço 1 ponto alto. Até o final. Terminei as correntinhas e pontos altos. Agora, eu vou virar, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, laçada na agulha, próximo ponto, 1 ponto alto. 1 correntinha, próximo ponto, 1 ponto alto. 1 correntinha, próximo ponto, 1 ponto alto. E assim eu vou fazer. Aqui, quando der a volta, sempre no começo da carreira eu faço 4 correntinhas e depois eu faço 1 correntinha e vou colocando pontos altos sobre pontos altos. Vou fazer assim, vou fazer o total de 24 carreiras. Fiz as 24 carreiras, agora eu vou virar aqui na lateral, vou virar assim. Vou pegar essa linha, pode ser qualquer linha que você tiver aí, eu vou usar essa. 1 correntinha, venho bem aqui no canto, coloco a linha aqui e vou fazer o primeiro ponto, pego a linha. Vou fazer 1 correntinha, 2, 3 e 4, laçada na agulha, venho no próximo quadradinho aqui. Venho nesse próximo e faço 1 ponto alto. 1 correntinha, próximo quadradinho, faço 1 ponto alto. 1 correntinha, próximo quadradinho, faço mais 1 ponto alto. E assim, vou escondendo o fio aqui, eu vou fazendo pontos altos. 1 correntinha, 1 correntinha, próximo quadradinho aqui, no próximo ponto alto, já faço mais 1 ponto alto. E assim, eu faço por toda a carreira, 1 correntinha e 1 ponto alto. É bem fácil, continua fazendo até o final da carreira, ponto alto sobre ponto alto e 1 correntinha no intervalo. Vai ficando assim. Terminei essa carreira, ficou assim, agora eu vou virar. Vou fazer novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Sempre que eu virar, eu faço 4 correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço 1 ponto alto. 1 correntinha, próximo ponto, eu vou aqui no próximo ponto. 1 correntinha, próximo ponto, eu faço 1 ponto alto. 1 correntinha, próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto alto, coloco 1 correntinha e vou fazer mais 1 ponto alto. E assim, eu vou subir as carreiras de pontos altos e correntinhas, vou subindo até encontrar aqui. Vou fazendo as correntinhas, quando der, fizer a altura pra chegar até aqui, eu volto mostrar pra vocês. Terminei as carreiras, essas carreiras aqui, com essa linha, deu um total de 38 carreiras. Lembrando, pra sempre tirar a medida, conferir certinho, não sei se o tamanho mesmo. E depois de fazer as 38 carreiras, eu venho aqui. Vou pegar aqui na lateral, primeiro ponto. Vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou puxar o fio aqui dentro. Vou fazer assim. Eu vou puxar aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, venho aqui no ponto de trás e vou fazer aqui dentro, vou fazer 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, venho aqui dentro do próximo ponto e faço 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, venho aqui dentro do espacinho e vou fazer 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, volto no de trás, o quadradinho aqui de trás e faço 1 ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui no da frente, aqui, e faço 1 ponto alto. Laçada na agulha. Laçada na agulha. Dou a laçada, volto aqui no ponto de trás. Dá pra ver aqui certinho? Nesse ponto, faço 1 ponto alto. Laçada, volto no ponto da frente, faço 1 ponto alto. Laçada, volto no ponto de trás, faço 1 ponto alto. E assim eu vou fazer até o final da carreira, vou colocando no ponto da frente e no ponto de trás. Quando eu chego aqui no final da carreira, eu venho no último ponto, faço 1 ponto alto. Dou a laçada, venho aqui no final da frente e no último ponto aqui em cima, eu vou fazer mais 1 ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas, já posso cortar o fio. Deixo um fio aqui pra fazer o acabamento, já posso cortar e ficou assim. Vou deixar as fotos aí pra vocês verem melhor. Se tiver alguma dúvida, eu fiz essa parte aqui, eu fiz no ao vivo, fiz uma live. Tá aí embaixo, é só procurar o top, já vai aparecer esse daqui. E agradeço a todos por assistirem até aqui. Agradeço a todos que estão acompanhando meus vídeos, que estão acompanhando as lives. Muito obrigada. Hoje eu vou agradecer a Diana Pelegrino, José Gomes, Patrão da Pesca, Camille Hevert, Beatriz Martins, José Bernardino Game, Verônica Freire. Agradeço a todos vocês de coração, muito obrigada. Se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe o vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês.